As fortes chuvas que atingiram Lauro de Freitas na tarde de hoje acarretaram em algumas ocorrências. Na Esprada do Coco, uma árvore caiu sobre a pista, interditando duas faixas no sentido Salvador, na altura do condomínio Beira Rio. Já que no centro de Lauro de Freitas, em frente ao final de linha, o muro do estádio municipal caiu sobre um ponto de ônibus, atingindo um ônibus que passava. A defesa civil de Lauro de Freitas já está de prontidão para atender ao munícipe. Estava todo mundo de alerta, a defesa civil, a SESP e toda a secretaria CETOP, toda vem conjunto. É tanto que assim que começou a chover, nós já estávamos na rua. Já temos aqui árvore na Estrada do Coco de grande porte, que caiu, que já tem o pessoal lá também cuidando para limpar, para liberar o tráfego. Também temos ocorrência dentro de Vida Nova. Aqui também, nesse mesmo local onde caiu o muro, também tem uma árvore de grande porte que caiu. Nós já estamos lá também dando atenção. Além das quedas das árvores, alagamentos frequentes continuam ocorrendo na cidade. Entre as ocorrências, mais uma vez a rua do cartório de Lauro de Freitas ficou alagada. É comum que em épocas chuvosas a rua apresente pontos de alagamentos. Música 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 Música